Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu vim aqui falar rapidinho desse lançamento que é o Love You Date Night só pra não passar mesmo em branco aqui no canal porque vários outros já postaram sobre esse lançamento mas como nem todo mundo segue todo mundo, eu trouxe aqui as informações pra vocês eu confesso que quando eu vi a cor e tudo mais eu fiquei empolgada, mas quando eu li a descrição eu acabei ficando assim xoxinha, sabe? Acabei me desanimando um pouco porque a chance desse perfume me desagradar é muito grande se ele me agradar vai ser assim uma grande surpresa, que gente, chega de madeira, né? chega de perfume amadeirado assim pra mim, tá? Pelo amor de Deus então assim, deixa eu ler aqui rapidamente a descrição pra vocês que a Avon fala como é o novo perfume? É a versão mais surpreendente de Love You este floral frutal traz o mix sensual da cereja negra com a rosa da noite e um fundo amadeirado quente é aí onde eu tenho mais o medo até a cereja mesmo, meu olfato não é muito fã de cereja muito assim proeminente, sabe? então assim, duas coisas aí que já me deixaram meio assim receosa e achando que eu não vou gostar desse perfume então assim, se eu chegar a gostar vai ser uma grande surpresa, porque eu realmente estou esperando não gostar tá dizendo assim, quem vai gostar? as mulheres românticas que amam as boas surpresas da relação desde o buquê de rosas ao jantar de luz de velas eu não acho que assim, mulheres românticas gostem muito de perfumes no estilo amadeirado não que eu seja romântica, tá? mas eu acho assim que mulher, romantismo e amadeirado eu acho que não combina muito tá? então assim, essa é só uma impressão que eu tenho aqui, né? quando eu analiso, né? os perfumes, o que é romântico eu considero perfumes românticos aqueles florais mais delicados que não são tão invasivos, que não são purgentes, que não são assim sensuais, sabe? então pra mim perfumes românticos são mais assim nessa vibe florais delicados, suaves que não chegam chegando, que não invadem o ambiente lembrando que, eu sei que a maioria das pessoas já devem saber disso, né? mas já tem dois Love You, tem o primeiro, né? Love You e o segundo, que é o Love You A Tati eu tenho os dois gosto dos dois, mas o meu favorito é o segundo, que é o A Tati que eu acho ele mais fácil de usar e também agradou muito digníssimo aqui em casa ele inclusive tem um valor afetivo porque eu ganhei de presente da Pathy da loja Outlet da Pathy uma loja de super confiança pra vocês comprarem lá na Shopping sem nenhuma preocupação e aos interessados, às interessadas o link lá do... da lojinha dela da Shopping tá fixado aqui no primeiro comentário, tá? lançamento do Love You Date Night será na campanha 13 eu geralmente esqueço de falar em qual campanha que vai ser lançado e sempre tem uma pessoa ou outra que pergunta aqui nos comentários gratidão a todos que assistiram esse vídeo até o final principalmente você que viu essa notícia em outros canais mas ainda assim fez questão de vir aqui prestigiar o meu trabalho mais uma vez, muito obrigada e a gente se encontra mais tarde no próximo vídeo aqui desse canal tchau! 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 Tchau!